O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria assinou a Ordem de Serviço 003 de 2022 na manhã desta quinta-feira, 3 de fevereiro. O regramento dispõe sobre a regulação do projeto Agenda Cidadã de atendimentos à população pela presidência do Poder Legislativo. A iniciativa tem o objetivo de aproximar o Parlamento Municipal da Comunidade Santa Mariense. Nosso objetivo, Matheus e todos que nos assistem, é proporcionar ao cidadão da nossa cidade um acesso à presidência da casa. Não ao presidente, mas à presidência. As pessoas têm uma série de demandas, de questões que querem dialogar com o Parlamento e muitas vezes têm dificuldade. Então, nós estamos abrindo, tornando aqui esta Ordem de Serviço, ela traz todo o ordenamento, o regramento de como vai se dar, como vai funcionar essa Agenda Cidadã. Todo, qualquer cidadão e cidadã de Santa Maria poderá agendar esta vinda até a presidência da casa para trazer, independente do tema, do assunto, ele for relacionado à questão institucional da Câmara de Vereadores. Nós estaremos abertos, no caso de que eu não esteja na presidência por licença ou por uma viagem, enfim, quem estiver na presidência vai cuidar dessa agenda também. Então, é um processo muito simples, desburocratizado de acesso à presidência. A partir do dia 21 de fevereiro, nas primeiras e terceiras, segundas-feiras de cada mês durante todo o ano, a porta da presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria estará aberta à população de Santa Maria para que sejam ouvidas as demandas e as reivindicações da comunidade. O agendamento poderá ser feito por e-mail, por telefone ou de forma presencial, aqui no Parlamento Municipal. O cidadão interessado em participar do projeto Agenda Cidadã deve agendar o atendimento pelos telefones 3220-7205 ou 3220-7281, pelo e-mail assessoriapresidencia-câmara-sm.rs.gov.br ou diretamente na Câmara. As agendas acontecerão nas primeiras e terceiras, segundas-feiras de cada mês, das 8h30 até às 11h30 da manhã e das 2h às 4h da tarde. Nos períodos de recesso parlamentar, os atendimentos serão apenas nos turnos da manhã. Os temas devem ter relação com as atividades institucionais do Poder Legislativo e todos os atendimentos deverão seguir os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Mais informações podem ser obtidas através do site da Câmara, que está aí na tela. Legenda Adriana Zanotto